E aí pessoal, mais uma vez aqui com vocês, quero compartilhar uma poesia que há muito tempo atrás escrevi e que um amigo meu, íntimo, chegou e me retrucou com uma certa ironia sobre quem escreve poesia é louco. Então, esse tema é um pouco engraçado. Primeiramente, antes de iniciar a poesia, quero falar para vocês sobre Ariano Suassuna, no qual sou muito fã, e em uma de suas entrevistas ele falou assim, que um primo dele chegou e disse, Ariano, em nossa família a maioria é louco e a outra parte juntam pedras para os outros jogarem. Na mesma forma, na entrevista de Ariano, ele conta na sua cidade de Anaparaíbe que tinha um oficial louco de nome Bento e no sol de meio dia ele estava encostado no muro e as pessoas vendo aquela situação, foi até o muro e também imitaram. Quando chegou na quantidade de cinco, eles disseram, oficial Bento, não estou ouvindo nada, está acontecendo e o oficial doido, chamado Bento, retrucou. Pois é, desde cedo estou aqui e também não estou ouvindo nada. Então, a poesia é o seguinte, a poesia da minha autoria diz assim, a poesia é um saco. É uma forma crítica que eu compus e vou agora repassar para vocês. Do saco cheio de poesia, via a nossa imaginação. Ao passar por baixo dele, puxava uma declamação. Enfrentava o microfone na poesia em telefone. Encantava a multidão. Até mais. Obrigado.